Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam ouvidos para mais vídeos do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a minha rotina da manhã. Eu ia fazer a rotina do dia, mas eu vou fazer a rotina da manhã. E se vocês aí deixar muito like, que eu vou ver que vocês vão gostar desse vídeo, eu faço rotina da tarde ou rotina do dia todo, né? Eu vou gravar aqui para vocês a minha rotina da manhã. Agora são oito e meia, eu acordei, tá aí me vambacho, meu marido já tá dormindo, eu tô preguiçosa, eu sempre acordo cedo aqui. Eu sou a única que eu acordo, às vezes eu fico sonhando pela casa, ou às vezes eu fico deitada, se às vezes não tem nada para fazer. Ontem eu fui dormir e eu tava muito cansada, então eu ignoro o barulho do vento. Então eu não lavei a louça, mas tem pouquinho, ó. Só tem aquelas ali, foi a da janta. E agora eu acabei de tomar café, faz pouco tempo. Agora eu vou lavar aquela louça enquanto tá indo, não acorda. Enfim, aí depois eu vou fazer o almoço, né? Mas eu vou gravar para vocês aqui só a rotina da manhã hoje. Então vem comigo. Ah, gente, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês me seguirem lá no Instagram. Lá eu posto fotinha todos os dias, stories diretos. Se caso eu atraso o vídeo aqui, lá eu explico porque faço enquetes, faço perguntas. Se você quiser ficar por dentro de mim mais, né? Porque aqui no YouTube eu não tô todo santo dia, lá no Instagram eu tô. Então me segue lá, eu vou deixar aqui, ó. Também dizendo a mãe de dois. E é isso, então vamos lá para o vídeo. Eu começo abrindo as janelas. Esse quarto aqui, nem todo dia eu abro, porque ninguém usa esse quarto. Mas eu gosto de abrir para levar um ventinho. Depois eu vou fazer o tour da casa, viu, gente? Se vocês quiserem. Tá uma baguncinha. Pronto, aí eu abri a janela, só ficou lá do outro quarto. Depois eu dou uma arrumada aqui. E uma arrumada ali, ó. Aqui foi o Vambachonco brincando, aí ficou só a bagunça aqui. E agora, como eu já tomei café, eu vou dar uma geral aqui na cozinha. Limpar essa mesa, porque eu tomei café. E lavar essa louça, limpar o fogão. E vamos lá. Enquanto que o Vambachonco não está indo para a escola, as aulas dele começam dia 27 de janeiro agora. Então, por enquanto que ele não está indo para a escola, a gente deixa ele dormir até um pouquinho mais tarde. A rotina está diferente, né? Mas quando começam as aulas dele, a gente sempre acorda ele mais cedo para tomar o café e para almoçar também. Porque se deixar, meu filho, vai até 11 horas, meio dia ou mais. Mas quando começam as aulas, né? Aí ele estuda à tarde. Então, ele tem que tomar café, tem que almoçar antes de dia. Tem que ter aquele horário, aquela rotina certa. E agora eu vou, já limpei a mesa. E agora eu vou lavar a louça. Como a pia é pequena, ó. Tem bem pouquinho a louça, mas já enche. Aí eu boto aqui, ó. Eu boto o pano embaixo para não molhar a mesa. E coloco a louça aqui. E as panelas, eu já vou colocando aqui. Eu não seco as panelas, não. Como é escorredor, ele já vai escorrendo. Eu não seco as panelas, mas já vai escorrendo. Agora eu vou fazer o comer da babaloo. A churra. A gente, a maioria das vezes, dá ração de manhã. E de tarde dá o almoço. Que é o que a gente almoça, é dar ela. E de noite, ração, depende. Quando não tem ração, a gente não dá comida. Quando não tem comida, a gente não dá ração. Ainda bem que ela come de tudo. Aí agora sobrou um resto de cuscuz de ontem à noite. Joga ali, ó, na comida, pô. Um resto de cuscuz de ontem à noite. Aí eu vou fritar a mortandela. Olha, a comida dela, eu cortei a mortandela. Aí boto a manteiguinha. Aí depois eu vou e boto esse cuscuz. Cuscuz foi de ontem, de noite. Aí ele tá bom. Aí eu vou, ó. Faço assim, ela ama. E ela come até frio, sabe? Mas eu gosto de deixar... Às vezes esquentas, às vezes não. Depende de como tá a comida. Aí depois que derreter a manteiga todinha, eu coloco cuscuz. Mas de manhã, nem sempre que eu dou comida a ela, não. Eu dou mais ração a ela. Porque eu dou comida à noite. Aí de manhã eu gosto de botar ração. A bagunça que ela faz. Pronto, gente, ó. Aí ficou assim. Ela come isso que ela não deixou um rafo. Ela come isso aqui. Ela é magra de ruim. Aí fica. Tá um pouquinho quentinho. Vou esperar esfriar pra mim poder dar ela. Vamos comer? Vamos? Olha o que ela faz, ó. Olha o que ela faz. Ainda bem que sobe pro seu pai, né? Pra mim. Vou botar ali. Vou botar a água dela. Pronto. Eu que não chego nem perto. Olha a cara dela. Pra vocês verem como ela é brava. Ó. Que é, mulher? Que é? Tá vendo, gente? Não posso chegar perto nunca quando ela tá comendo. Essa porta aqui, vive fechada pra pra baixo não sair. Ela não é brava, não. É só na hora que ela tá comendo. Tá bonita? E ela tá no cio. Ela fica presa ali, ó. Só que eu soltei ela um pouco. Tá bom, mulher? Coma em paz. Bom dia, meu amor. Esse pão tá aqui porque eu tirei da cama. Oi. Tá bom dia aqui pro povo? Bom dia. Bom dia. Vou fechar aqui que o Babalu tá comendo, tá bom? Uma louca ali. Cala a boca, Zeda. Bom dia, vida. Cadê time? Cadê time? Pronto. Um já acordou. Olha que hora que ele acordou. Dez. Falta do dez pras onze. Diga aí. Preguiçoso. Eu vou ouvir a Itaemi. E a Itaemi continua plena. Olha. Você entendeu falar? Mas ela mama umas três vezes, gente. Pra tá esse horário. Ela chora. Aí mama. Chora, mama e dorme. Chora, mama e dorme. Mas ela não acorda. Puxa bonita. O berço, por enquanto, tá só de enfeite. Porque ela tem refluxo. Mas ela tá melhorando. Então, já já ela vai pro berço dela. Mas é tão bom dormir agarradinho. Não é porque eu durmo muita... Muita arreganhada. E a cama é muito pequena. Aí eu vou botar ela no berço dela e vou baixo dorme ali. Mas não agora, né mãe? Não é preciso, mãe. Não é preciso agora. Acorda, vida. Acorda. Acorda. Que solzão lindo, mãe. Bom dia, meu amor. Vamos acordar, vamos. Vamos, mãe. Só vai dar 11 horas. É não. Deixa ela dormindo aí. Enfim. O papai está dormindo. Vou terminar aqui. Limpar esse fogão. E terminar essa louça. Até ela acordar. Já já acorda. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto